Jornal Good. Hoje estrearemos nosso novo quadro, nosso Jornal das Notícias Boas. Vamos trazer coisas boas que aconteceram na semana passada e que não foi muito divulgado pela mídia. Notícia um remédio contra o câncer é testado em paciente. O remédio AOH 1996 feito pelos cientistas do Hospital City de Los Angeles, depois de 20 anos sendo estudado e testado, começou a ser usado em pacientes. Esse remédio impede que as células cancerígenas se divididem e se multiplicassem. Levando-as à morte, sem interromper e matar as células-troncos saudáveis. Por enquanto, serão poucos os pacientes que irão usar esse medicamento, mas esse talvez pode ser o mais promissor em relação ao combate ao câncer. Notícia dos mais de mil pessoas foram salvas do trabalho escravo. Essa não é uma notícia da semana passada, mas é uma ótima notícia. De acordo com Paulo Pimenta, ministro do governo, mais de 1.200 pessoas foram salvas do trabalho escravo apenas nos cinco primeiros meses do ano. Isso é uma ótima notícia, já que essa forma de trabalho já não deveria existir em pleno século XXI. Notícia 3 Mercado Livre vai lançar nova plataforma de vídeos. Nesse mês, o Mercado Livre, maior plataforma de vendas América Latina, lançará seu próprio serviço de filmes e séries, porém de forma gratuita, totalizando um total de 6 mil horas de conteúdo grátis. O único preço que o usuário terá é que terá anúncios durante a exibição dos filmes, igual aqui no YouTube, por exemplo. Pessoal, essas foram as notícias que achamos da semana passada. Infelizmente não achamos muitas, mas se gostarem, vamos fazer de tudo para fazer o maior semana que vem. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.